A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Minhas senhoras e meus senhores, estimados espectadores, peço-vos muita atenção. Além de ser um prazer, eu poderei vos fazer a habitual apresentação. No pensamento surgido e com um grupo reduzido que não é à margem das leis. Não é só falar à toa, mas basta ter algumas pessoas a apresentar os papéis. Mas para tirarem conclusões, temos aqui o Ivás de Camões, na sua apresentação. Depois, o Conde Linhares. A seguir, Rui Tabar. E também, Diogo Falcão. Ainda temos mais personagens, que vos vão mostrar imagens que mostram as suas façanhas. Mas sem haverem destaques. Aqui temos André Bastos. E Pedro de Mascarão. Na apresentação, insisto, João dos Coros. E Calixto. Seguem no mesmo caminho. El Rey, Dom Sebastião. A seguir, Lopes Leitão. E também, Sousa Coutinho. Dom Manuel de Portugal. No seu aspecto formal, em ser leal a escudeiro. Um bote. Sem valentia. Dona Viola. E Dona Maria. O velho marinheiro. São estes os elementos. E os que tocam os instrumentos, que já estiveram a ouvir. Que formam o nosso conjunto. E que integram o assunto com que nós vamos seguir. A partir deste momento. Sem haver tempo de sobra. Começou o argumento. Que amor já se valga. A nossa ideia é concreva, levar-nos isto a fundo. De lembrar esse poeta, falando em todo o mundo. Gosto tanto do recreio, por causa deste suicídio. E de ir dar este passeio pelas margens do mundinho. Onde as almas de parte, que já me dão grande valor, dedico-me a outra arte, que para mim tem valor. E para que isso bastasse, precisava que eu não andasse à conquista do amor. O saber é conquistado. Não há ninguém que o herde. E lá diz o velho ditado. Quem tudo quer, tudo perde. Reparai-nos, Dona, que desliza na paisagem. A famosa Dona, a moça da estalagem. Eu creio que ninguém viu. Mulher que fosse mais bela. As próprias águas do rio, que fletem o rosto dela. É fresca, é brilhara. Que ao vê-la nos encanta. É tão linda, tão formosa, que até o mundo espanta. Bravo, bravo Luís Vaz. Não há mais que se lhe diga. Porquê é que você não faz um verso à tua pariga? A Leonor vai correndo. À fonte, vai buscar algo. À descalça, estou vendo. Ela, embora sofrendo, não conta a sua má. Chove mela, graça, tanta, correndo entre verdura. Sua beleza, encantas. Que o mundo se espanta, vai formosa e não segura. Bravo, bravo Luís Vaz. É isso mesmo. Isso raramente acontece. Mas é que o vosso indiz, dá-se as coisas a quem breve. Oh, esvelte da criatura, falo de todos os meus desejos. Oh, quem tiver-se a aventura, eu te poderei dar bem. Peço-lhe em nome de Deus que o Senhor não me toque. E pela alma dos seus, vá-se embora. Não me provoque. Para que nasça no vidão, ou há fé de quem sou. Se não a tens uma relação, coma que me provou. Não tens nada a ver com o Luís. Dá-me cuidado ao cavalheiro. Porque pode o feitiço virar-se contra o feitiço. Não estou na brincadeira. Enjoelha-me aqui no chão. Porque é mesmo desta maneira que deves-te por perdão. Luís, toma cuidado. Deixa-se infeliz. Ele é um pobre coitado que não sabe o que diz. Ele já se foi embora, lamentando a sua dor. Resta-nos saber agora como estará o meu dor. Com olhos bojos ao canhão E gosto na sua mão Aqueles olhos coitados Que de chorar já cansados Algum descanso legal Para poder desencantar Fica cristal em meu dor Encontra-se ao sol e o santo Cada vez se vai por amor Mais por sal da sua dor Luís, aos de 18 anos Parte e vai para Lisboa Foi dos maiores enganos Que teve com poucas pessoas Ele levava em soma Da sua vida passada Apenas o seu diploma Junto com a sua espada Lamentando-se que o livro Este golpe foi fatal Ao ter sido perimido Entrar no passo real Afinal, só pensaste Em seres aventurantes Porque foi que lá entraste Sem aluno do porteiro Há vens tu com a piada De ter faltado ao respeito Agora, não serve de nada Depois do mal-estar feito Ai, viva Dona Maria Deve estar com alegria Segundo o meu pensamento Eu não sei qual foi a resposta Relativa à proposta Sobre o seu casamento Não sei o que é dizer A resposta pode trazer Mas tarde algum transtorno Nisto pode haver Maranha Porque Filipe é de Espanha E Príncipe é dele do trono E com sensibilidade A proposta na verdade Pode trazer complicações Não são somente duas vidas Há mais coisas envolvidas São também duas nações Eu fomento os meus desejos Numa pessoa emocionante Onde a frescura dos beijos É para mim relevante Não sei o que é de fazer Para poder ter o prazer De falar a Dona Violante Com pensamentos perversos Andas tu a toda hora Sou a fama dos teus versos Podem-te valer agora Só desejo-lhe Que sejam-lhe muito felizes Mas eu já vou agora Qualquer um transtorno de arte Causa-nos sempre a redução Quem o não diz é verdade Porque um dia mais tarde Vai queimar o seu coração Eu ponho em escorço É tão grande a minha fé As boas que estou tendo Vou de sempre que estão surto Mas agora eu me encerro Bravo, bravo, Luiz Vaz de Camus Eu és pessoa pacata Tens um poder razões Para de ser muito sensata Aos teus versos Sou a preço Mas sei bem que não mereço Esta tua serenata Por este pequeno convívio Era a minha intenção Pois só ele é o alívio Deste meu pobre coração A fogo, canela e árvore Talvez um dia mais tarde Veja que eu tenho razão O que me interessa neste momento É não haver falsidade Há um coração em sofrimento Outro em ansiedade Só há uma solução É haver um ideal E nela a felicidade É o que faz toda a gente Embora que na verdade O que mais jura mais mente Se o mentir fica feio Ninguém se vai abrir Ninguém se vai abrir Quem me terá mão no seio Tem sempre que lhe atirar Deus vos salvo, Senhor Fidalgo De certo que eu não sou o primeiro Que devo estar acamado O tempo não está bem Para o pobre que tem Se pôr a gringo Deus vos salve, Senhor Fidalgo Mas eu por mim não vejo algo Que vos traga dificuldade Mas pelo que estás dizendo Eu desde já estou vendo Que nunca apanhou tempestade Tempestade? Apanhei eu um dia Em que eu próprio me parecia Que o mundo ia acabar Mas isto já se passou E eu não sei para que estou Para quem sou a perturbar Senhor, por que paraste? Estou achando-se? Já sei que eu naste Na armada da unha É verdade Esta viagem foi vencida Mas causou-nos muita canseira No qual eu devo a vida Ao conto de Vigigueira Contai-te Contai-te as histórias Que irá servir memória Da sua vida inteira Vou contar-te sem enganos Porque de tudo estou lembrado E já lá vão Cinquenta anos Em que tudo foi passado Quatro meses Eram decorridos Após termos saído de Portugal Quando fomos surpreendidos Por um violento temporal Era grande a ventania Com os relâmpagos a explodir O mar até parecia Que nos criam doido Lamentando a nossa sorte E lutando contra a morte Foi essa a nossa conquista De novo A Brunão se voltava E o Vigia no mar Se gritava Terra à vista Terra à vista Pararam as caravelas Foram amainadas as velas Numa manhã tão serena Os anos Se mativeram E o nome que lhe puseram Foi Angra de Santa Irina Mal eu tinha que embarcado Eu vi-me logo cercado Foi terrível O sucedido Não digo isto Para ter salgado Porque até mesmo Vasco da Gama Também chegou a ser ferido E creio que o senhor Revolou-se Depois do seu salvamento Deve sentir-se orgulhoso Pelo seu procedimento Pouco ou nada Nos serviu Ter andado a batalhar Portugal Nunca mais vi-o Braços para trabalhar Os fumos da Índia se lançaram E as nossas terras ficaram Para ir sempre ao vadio Seu tanobre cidade Que cá mostinha na lista Que por infelicidade Foi lá perder uma vista Como o que foi sucedido Para a mão chicar a zarolho Ficou a ser conhecido Pelo um cara senhor Luiz Vaz O que o Vaz chão Tenho dó desta desgraçada E dizei-me por que razão Foste sem me dizer nada Valha-me Nossa Senhora Vejo-te chegar agora Com a cara desfigurada É verdade, Violante Sei que tens toda a razão E por isso neste instante Quero-te pedir perdão Eu preferi seguir viagem, porque não tive coragem para uma separação. Senhor, não vejo bem caro, nem todos os teus olhos seguirem, só com um olho recado, que se tornará mais caro, aquele que não perdiou. Inspiras no teu desejo e desfiguras no teu rosto, mas nos teus vestes vejo sinais de bem exposto. Eu considero-me feliz, porque tudo o que eu fiz foi feito com muito gosto. Pelas tuas palavras doces, por todos os pecados teus, gostaria tanto que fosses à festa do corpo de Deus. Adeus, adeus, adeus todos são devotos, e nisso faço votos para que sejam sempre assim. Mesmo assim eu quero propor, que se acaso eu não for, espero que rezes por mim. Eu creio que o meu pensamento poderá a vida falhar, mas aquele é o nojento que me vai atrapalhar. Até andares-te por mau caminho, e espera um bocadinho que a causa te vai atender. Deixa o homem aguentar, se não o queres ter castigo, ele está embriagado, porque não o queres subir. Olha aqui este teronho, a quem eu já vou dar calo? Basta que tens só um olho, és a cara do diálogo. Repara-te o banho ao doces, para poderes ser de bons. Se fugires a não o fosas, levaste a todos os heróis. Embora eu sejas ter ouro, por apenas ter um ouro, fazes mais que o doces. A camões fazem traição, pelo que fora passado, e vai cumprir a prisão, na Índia com os soldados. Para além dos sofrimentos, quem teve nesta manobra? Acabou conhecimentos, para fazer sua obra. Quem sou eu aqui sozinho? Dando a mão à palmatória. Ao trilhar este caminho, os feitos da nossa glória, vou pagar pelo insulto, do qual eu não fui temido. Meu Deus, meu Deus, o que será este vulto, que se ergue à minha frente? Eu sou o Adamastor, senhor dos ventos e nevoeiros, do medo, sou o terror, que causa sempre rancor a todos os marinheiros. Já quantos naufraguei e fiz chorar tantas mágoas, mas desde que aqui cheguei, por desgraça me apaixonei pela Princesa das Águas. Eu chorei por meu critério, e nisso sou exigente. Irei trabalhar a sério na defesa deste império que temos no Oriente. Para isso chegou a momentos, reforços necessários, constituídos por alimentos, que farão os policiamentos nos mares contra as cruzadas. Com amizade consigo ganhar novas impressões. Já cá tem mais um amigo, é Luís Bás de Camões. Prazer em o conhecer, no seu aspecto formal. Tenho certeza que irás ser um companheiro leal. Espero não vos ofender, mas estamos todos a defender o nome de Portugal. A breve terás um resumo do que é o nosso costume, para que não haja afronta. O que são as chumbarias, esta vida são dois dias, e este já vai na cor. A vossa proposta aceito, embora eu tenha respeito pelas pessoas pacatas. Primeiro, está o serviço, e então depois de tudo isso, é que estão as serenatas. Acabei mesmo de chegar às terras do Oriente. Primeiro vou entregar as cartas à nossa gente. Senhor Lisbares, por favor, trago aqui para o senhor notícias de Portugal. É o que todos desejam, desde que elas não sejam para nós nada de mal. Caro amigo, Lisbares, tens-nos feito tanta falta, como é que tu estás? E igualmente toda a malta, desde que de cá saíste, muita coisa aconteceu. Mas a notícia mais triste é a de que não o António morreu. Ele estava enamorado da princesa Margarida, mas depois foi rejeitado pela sua vida. E sem fazer comentário, foi para a África voluntário, e lá foi perder a vida. Resta apenas é saudável, desde que para lá foi. O que há como verdade, relata um pouco, um herói. Oh, Santíssima Trindade, eu continuo a sofrer. Se a morte, se a morte é heroicidade. Oh, quem me der a morrer? Cá-me hoje embora sofrendo, todo olho para esse mal, continuo a escrevendo as glórias de Portugal. Desgostoso com a vida, sem pensar na obra de mal. Lá vai Cá-me hoje em seguida, de boa para a bancal. Oh Dinamen, eu não sei se levo a cabo esta luta. Por quantas horas eu passei, junto contigo na bruta, fomentando os meus desejos, os quais são bem expressos. De ti, de ti eu recebia beijos. E agora, agora só faço versos. Oh Luís Basso, quem havia de pensar, havia de ter o prazer de te poder tornar a abraçar. Era um dado muito pobre. Isso ninguém adivinha. Deus queira que o topes lhe resolve pequeno. Quando eu voltar no trinato, esta ideia é perdoída. Vou pôr as armas de parte e vou viver para agir. O teu pensar não é mau. Eu digo-te com franqueza. Basta só ver que Macau é cidade portuguesa. E já te estás a parecer, claro, com o doutor do leite. Pois quem quiser ver, é carregado para o país. Tu podes pensar assim. Não te vou dizer que não. Mas eles, eles são para mim, pedaços do meu coração. Foi este amor profundo, que me trouxe para o além. e não há nada, nada neste mundo, que ele queira tanto bem. Tempos, tempos, está de certa, porque o vento se espante. Esteja toda a gente alerta, a mano ou a vela grande. Corrigo e dominante. Valei, Nossa Senhora. Não preciso mais gente para deitar a água forte. Rapazes, rapazes, tenham coragem. A ação tem que ser vós. Senhora, senhora da poteagem. Tenha coragem de nós. Firme em vocês os pés. A bagação está larga. O pai, o pai, o pai confeste. O pai, o pai da casa. Nesta grande tempestade, ninguém nos pode socorrer. E só a força da verdade é que nos poderá morrer. E nos resta agora, a deitar-nos ao fora ou acabámos por morrer. Atenção, muita atenção. Já que a sorte não nos adere, não há outra solução. Deixe embarcação e salve-se quem puder. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, que triste sorte. Adeus, meus queridos pais. Estou à meia da morte. Sei que não nos vejo mais. Salvar-me. Salvar-me estou tentando. A vida. A vida. A vida tal Deus e fé. As forças. As forças vão faltando. Nunca mais chego a terra. É que há mais Deus estas vagas. Salvar-me está junto impotente. Pelas vozes tantas sagas. Dá-me a compaixão. Oh, senhora dos inferritos. Não tenho mais que vos peça. Foram-se os meus subscritos. Viver, viver já não interessa. Pensar assim serei louco. Nesta hora amargurada. Se com eles, se com eles eu valia pouco. Sem eles não valo nada. Oh, dinamem. Na costa de Malabar, Na tempestade doer, O barco foi a cavar Nos baixos e honros de françoel. Depois de ter malfagado Numa graça sincera Luís de Camões ganado Consegue chegar até Meu Deus, meu Deus, parece impossível Estarem os papéis aqui São forças do outro nível As quais eu nunca as vi Um pensamento com sangue Tenho por ser um milagre Porque acredito em ti Eu muito vos agradeço Por me teres salvado Pois sei bem que eu não mereço Este milagre alcançado Com este gosto ardente Eu vos digo humildemente Senhor Muito obrigado O que dizes a verdade Meu caro amigo Falcão Resta apenas a saudade Dos tempos que já lá vão As serenatas e os serões Já tudo isso acabou Até mesmo Luís de Camões Nunca mais cá voltou E já lá vão 15 anos Recordá-los não interessa Este mundo é de enganos E a vida passa o que parece E a vida passa o que parece Eu terei maior fazer De nisso dar-me avanço Juro que irei fazer Tudo o que estiver ao meu alcance Pelo teu serviço prestado Já te deves sentir cansado E precisas de descanso O que é mesmo? Tenho uma força encerrada Aquele que deu-me para nós Tercezo 2024 Early e alta 度-marna Uma nota tão feminina Esta espelha dá-te calma De que manhã é sonhida O que terá na levada Depois a tua alma No regalo solte e marinha Luís Vaz, eu bem concordo com a tua ansiedade Eu neste momento recordo O tempo da mocidade Os teus versos me comovem A tua voz é sempre jovem Da qual eu tinha saudade Seria para mim um escasso Se aqui não fossem lembradas As sernatas lá no passo Aquelas noites bem passadas Havia sempre alegria Dona Violante e Dona Maria Já devem estar casadas O tempo fora passado A idade não perdoa E aonde calma os coitados Sempre voltou à escola Só depois da sua morte Foi a pessoa lutada Perter a triste sorte Perdi ver tal miserável Sois Manuel de Portugal Creio que não há enganos Como estás, afinal, ao fim de 17 anos E tu és o aventureiro Luís Vaz, tu não o negas O meu leal companheiro Daquelas noites de enxombréio É verdade, Manuel Tal como estás a ver Mas com o futuro cruel Sem ter nada que comer O teu passado consome Se é desgraça ou castigo Não irás morrer de fome E acatões uma mista Segundo o que dissestes O teu passado falhou-te Mas então O que fizestes Durante esse tempo todo? Escrevia sobre as glórias Das nalos e carabelas E baseia-lhe em histórias Que ninguém faz caso delas Tivestes uma ideia linda Escreveste por amor Tenho o veto Que isso ainda Virá de ter muito valor O pobre Luís Vaz, coitado Que há poucos fez-me Isto tão bem no acabado Quase não o conheci Pouco ou nada irá fazer Solamente a tristes sorte E quem havia de dizer Ele que era o tricafortes Valha-me, Nossa Senhora Isto são ideias Minhas Ele só parece agora A ser o tricafortes O passado que nos toca Já começa a ter fama Há uma obra que invoca O nome de Vasco da Gama Os seus feitos gloriosos Que são de uma força tal Que nos fazem orgulhosos Do nome de Portugal Alguns poemas foram lidos No Conselho da Inquisição Foram passos conseguidos Para a sua publicação Conseguiram-se amizades Porque até mesmo os fracos Testemunham na admiração Os e andãos imprimidos Para a publicação Irão ser oferecidos A Há Inicia já os temas, pede a cá uns para ler alguns destes seus poemas. Estou certo que o Luís vai ter o maior gosto da sua vida, quando vier a saber que a sua obra foi imprimida. Quero dar-te os parabéns pelo teu sacrifício em conta. Podes-te gravar que tens a tua obra já pronta. Eu vim a te agradecer pela tua auxiliação. E para que a possas ver, já tenho uma irmã. Vais-me dar o teu parecer. Pois eu gostava de lhe oferecer a El Rey, Dom Sebastião. De acordo também estou. Foi ele quem aprovou a sua publicação. Com toda a honestidade e uma esperança vencida, ofereço a vossa majestade tudo o que tenho na vida. Estou à vossa museia e das joias dos teus colos. Gostaria que fosse você aleijar com as trovas. São as glórias do passado que mostram o seu valor, ao já ter sido dobrado o então cabo-mojador. Fazendo que a nossa gente pudesse seguir em frente, sem ter medo do terror. São os mares desvendados pela nossa força humana. Já podem ser navegados. Neles já ninguém se engana. Os reinos vão dilatando e os seus feitos marcando a ocidental praia lusitana. De lá saíram as caravelas, inspiradas por uma luz, levando nas brancas velas o símbolo da Santa Cruz. E quando a Índia chegaram, em seguida conquistaram Goa, Malaca e Onus. Ao nome do Vasco da Gama, não há voz contraditória e Portugal ganha fama. Pelo egoísmo e glória. Muitos foram os que morreram e com a morte engrandeceram as páginas da nossa história. O rei ficou tão feliz com estes nove dias. Muitos foram os fun时instantários. Muitos foram os que morreram e com as mãos de�as velas. Leve com estes nove dias. com miserável ação. Esperava ver-te contente, mas não tenho essa sorte. Vejo-te, infelizmente, com a tristeza da morte. É verdade, Manuel. Eu estou muito ofendido. Não há sorte mais cruel do que é que eu tenho tido. Luís Vaz, és o herói. Marcando a tua presença. Diz-me lá, Luís, quem foi, te fez também ofensa. Foi todo o meu passado. do qual eu sou recompensado com uma miserável tensa. Sabes muito como é. É preciso é ter fé que ninguém te vai dar cá. Falta-me ter conforto, porque o homem depois de morto só dizem se vá adorar. Estou-me penalizado com a notícia que me vim. Luís Vasco, coitado, tem andado muito ruim. Muita fome tem passado, depois de ter voltado das terras do Oriente. Penalizado pela doença, isto é muito natural, quando a sobrevivência já não há lá muito mal. Segundo estou sabendo, Luís está recebendo uma tensa anual. Quem dá a uma pessoa notável, uma tensa miserável, tem pensamentos visados. E foi isso que fizeram, olhando aquilo que deram à mulher de João de Vargas. Apesar de não ter feito nada, foi muito bem contemplada pelo marido ser o historiador. E àquele que foi o soldado, é agora o que compensar com tristeza, fome e dor. Dom Manuel, eu vou morrer. A vida está no fim. Resta-me agradecer, tudo o que fizeste por mim. Aí está de novo o castigo. Luís, se queres ser meu amigo, não me fales mais assim. Porque eu até fico tonto. O que acabas de dizer? Agora, com o livro pronto, é que falas a morrer. Esse livro, esse livro que eu escrevi, foi toda a minha paixão. Foi por ele, foi por ele que eu sofri. E por amor à nação. Se a morte, se a morte é castigo. Mesmo a morrer, mesmo a morrer nos digo. Salvai, salvai a pátria e a mim não. A morte é madurada, veio dar o testemunho. Ao ser-nos assinalada, como o dia 10 de junho. Como é tradicional, temos mais duas verdades. É dia de Portugal e suas comunidades. É dia de Portugal e suas comunidades. Foi aqui apresentada, como a glória já passada, relembrada tantas vezes. Foi um poeta em Portugal, muito honra, brutal. E um poeta em Portugal e um poeta em Portugal. Com seus armas e razores e segredos e camões, sem haver números anónimos. Um poeta destacado, o qual isto a sepultar, no mostreiro do Geónimo. O que está o Vasco da Gama, que deu a imortal fama a este sonho profundo. São dos nomes destacados, os dois pais são sempre falados, mas são parte do mundo. O que está o Vasco da Gama, que é o Vasco da Gama, que é o Vasco da Gama, que é o Vasco da Gama. O que está o Vasco da Gama, que é o Vasco da Gama, que é o Vasco da Gama, que é o Vasco da Gama. É mais triste que a hora da chegada Vai o filho para a guerra E ao deixar sua terra Com suspiros e armas Calma-me em a praça E ao filho vai dizer Toda a justiça de Deus vai Consiste-o obrigado Pelo ser e seu destaque Para não estar com vocês Antes de uma simulária Nós partimos com a igreja E voltamos a outra vez Lembrá-nos a recinto de beiras Casadas e solteiras Não será algo de novo É isto o nosso destino Por termos o patrocínio A sua casa do povo É a feira e se abarca Com a sua gente estranha Para convidar-nos com amor E nós que aqui estamos Juntos com a latidão Ao vosso inteiro disposto Sempre entreguem-se a sal Mas capazes em silenção Vestejando o carnaval Ao além de praia Com o seu visto E em branco E o ex-luxo A salvação mundial Cá a funda praia E tal Vem com o São Sebastião E com o sábado O meu Doze riveias A liga São Pedro e Virei Ao bem do porto judeiro Cá a funda praia E tal Vem com o São Sebastião E com o São Bartolomeu Doze riveiras A liga São Pedro e Virei Ao bem do porto judeiro Vem com o São Sebastião E com o São Sebastião E com o São Sebastião Amém. 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 Amém.